E o item 19 chega a Parintins para brincar de boi com você, amante do festival folclórico, que esperou tanto por essa festa assim como a gente. Estamos aqui na arquibancada da galera vermelha e branca, né? A casa onde mora o item 19, que é o que dá nome ao nosso programa, que é a essência de toda essa festa. Agradecemos também o apoio da Claro, que está conosco hoje nessa caminhada. E lembrando que nossos vídeos estão disponíveis em todas as principais plataformas de podcast e também no YouTube do Portal A Crítica. Hoje eu estou aqui com ele, Adriano Paquetá, pagé do Boi Bumbá Garantido. Ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória no boi, bem como sua preparação e também expectativas para esse ano. Tudo bem, Adriano? Oi, Liana. Tudo bem? Graças a Deus. A gente está aí nessa preparação. Um abraço aí para toda a galera que está curtindo, diretamente aqui desse nosso templo sagrado, que é o Bombódromo. Maravilha. E de onde fica a galera, né? Que é esse combustível aí tão importante, né? Com certeza. A galera é fundamental para quando a gente está ali dentro da arena, né? Fazendo as nossas evoluções. Então a galera que é o nosso combustível, que envia essa energia maravilhosa para que a gente possa ir além daquilo que a gente imagina, que a gente pode fazer. Maravilha, querido. E só para a gente fazer uma breve introdução, queria que você falasse da sua trajetória no boi. E você me falou ali nos bastidores que não começou exatamente com coreografia, começou com vôlei. Pode explicar como é que se deu isso? Eu morava muito tempo na área de Várzea, aqui na região do Baixo Parintins, e vim para a cidade para estudar, conheci a galera do Garantido Show jogando vôlei na rua de casa. E aí nos mudamos para a cidade Garantido para jogar vôlei. E por lá começou a temporada de show de turistas. E aí a galera me convidou para participar, né? Eu não dançava nada. Eu sempre brinco que na época, quando eu comecei, quem me olhava dançar me dava calo no olho, né? Eu dava calo no olho de quem estava assistindo, porque eu errava tudo, todo descoordenado. Sério? Sério, não tinha a mínima noção de dança, né? Nem um dois para lá, dois para cá, que é o básico para quem quer dançar boi, eu sabia. Você tinha quantos anos na época, mais ou menos? Eu estava ali pelos meus 17, 18 anos, mais ou menos. Foi por volta de 2005. E aí eu comecei a arranhar os primeiros passos do boi bumbá ali com a galera, né? Sempre naquela animação. E passei uma temporada no item 19, no Comando Garantido, né? Em 2005. Em 2006, já fui participar da seleção do Garantido Show, consegui uma vaga e a partir daquele momento eu abassei a oportunidade, né? De me tornar um dos dançarinos oficiais do Boi Garantido. E a partir dali comecei esse trabalho todo com a dança. Aprendi tudo o que eu sei sobre dança no Garantido, né? Especificamente no Garantido Show. Fiz algumas oficinas fora, em outros estados, mas o meu macete mesmo foi o início lá no Garantido, no Corral do Garantido, lá por volta desse ano, de 2005 a 2006. E a partir de lá eu vim nessa crescente, até chegar a me tornar um dos coreógrafos do Garantido, me tornei coordenador do Garantido Show, e logo em seguida assumi o item 12, Pajé. Maravilha! E como é que foi a caminhada de coreógrafo do Garantido Show até o item Pajé? É, a gente começou ali em 2015. A galera sempre, a gente atuava ali, montando alguma coisa, brincando e tudo mais. Aí os coreógrafos, ó, a gente tem duas toadas aqui que é para o Garantido Show coreografar. E uma delas era o Fantástica Amazônia, quando eu ouvi, ainda na versão demo, disse, pô, essa toada é maravilhosa. Se dessem a oportunidade, eu gostaria de coreografar. E parece que deu certo, né? Os coreógrafos chegaram no ensaio, olha, Fantástica Amazônia, e quem comanda sou eu na época, na toada. Essas são do Garantido Show. Quem quiser fazer, faz, mostra para a gente, a gente vai avaliar e ver se está dentro do que a gente... Eles já deram com a intenção que ia voltar para eles fazerem. E eu peguei e fiz, né? Fiz, viajei, quando eu voltei, eles já tinham feito a reunião, os outros meninos já tinham apresentado a versão deles, né? Aí eu, pô, já perdi a oportunidade, mas tudo bem. Quando foi à noite no ensaio, bora, o pessoal que montou a coreografia, vamos mostrar. E eu, putz, será que ainda lembro que a gente estava... Aí fui lá, dancei, a galera gostou, os coreógrafos, porra, imaginei que não ia rolar, né? De alguém fazer, mas ficou. Foi a primeira coreografia mais elaborada que eu consegui fazer. Então, a partir dali, eu já fui visto, assim, para que me tornasse um coreógrafo no Garantido. E a partir de lá, eu formei parceria com o Pedro Evangelista, que a gente está trabalhando junto até hoje, no festival. E muito aprendizado, muita coisa, né? Aprendi com ele, assim também como os outros, que fazem parte do nosso corpo coreográfico. E a partir de lá, a gente veio criando coreografias que já ficaram aí na memória da galera, né? E, graças a Deus, bem aceitas, né? Numas a gente acerta, nas outras a gente dá um tropeço aqui e ali, mas a gente vai seguindo sempre, ouvindo os espectadores para melhorar a cada dia. Maravilha. E como foi que você reagiu? Como você se sentiu quando, de fato, você soube que seria você, né? O pagé oficial do Boi Bombar Garantido, né? Tinha uma expectativa muito grande em torno do seu nome, né? Você foi muito esperado até, como numa sucessão natural mesmo. Eu queria saber aí como você recebeu essa notícia e como foi sua estreia em 2019. É, eu recebi de forma natural, né? Já havia, desde 2017, já haviam cogitado o meu nome para a sucessão a pagé, né? Eu não esperava que seria assim logo em seguida, tipo 2017, 2018, 2019 já seria eu. Na época o André ainda atuava, então o André era o cara que fez história no festival. Sim, fez história. Pode entrar para a Jeque entrar, mas o André Nascimento sempre será André Nascimento quando se falar no item 12, no Garantido. Sim, com certeza. E, graças a Deus, em 2019 eu assumi, né? Esse desafio. E aí, agir com naturalidade. No entanto que, quando me chamaram para a reunião, para me falarem, né? Que na reunião de avaliação, o meu nome tinha sido unânime para assumir esse item. E aí eu falei para o presidente, vocês conhecem o meu potencial, vocês sabem o meu empenho, né? Em todos os trabalhos que eu faço no Garantido. A oportunidade veio, se vocês acharem que eu estou preparado, eu estou pronto. e vou assumir. E aí a gente ficou em off por um tempo, até o dia da estreia na Cidade Garantida. Então, foi muito, muito bacana, né? Foram sentimentos diferentes ali naquele momento, né? Uma despedida de um grande pajé e a ascensão de alguém que a galera já clamava fazer há alguns anos para que viesse a assumir o pajé. Então, foi muito, muito bacana aquele momento marcante demais na minha carreira e na história do festival. Maravilha. Eu queria saber como é que foi a repercussão, né? Além, né? Do público, né? Que é seu fã. Como também das pessoas que trabalhavam ali com você, né? Porque você era coreógrafo do Boi. Como é que foi a repercussão desse anúncio? Foi assim, principalmente ali naquela hora. Tinha gente que já sabia, né? Mas quando me viu ali atuando naquela primeira apresentação como pajé oficial, quando o Israel anunciou que seria eu, a explosão da galera no curral, o Garantido Show, que é o grupo que eu tenho como família, muitos estavam atuando comigo, pararam, não conseguiam dançar. Então, por aí a gente vê o carinho das pessoas, né? em ver alguém que sempre esteve ali presente, sempre ralou para que o Boi estivesse bem na sua parte. Então, eu sempre busquei fazer o meu melhor. E não está sendo diferente, não foi diferente a partir do momento que eu assumi o item. Então, retribuí todo esse carinho que a galera teve comigo lá e está tendo até hoje, né? E, consequentemente, com certeza, nessas três noites do festival não vai ser diferente. Maravilha. E na sua estreia, você trouxe um componente muito bacana, né? Que foi a sua performance ali com o tambor, né? Em que momento que você teve contato com aquilo? Antes que você já tinha tido? Como é que você concebeu aquele momento para levar para a arena naquele dia? São desafios, né? Que a gente se propõe, né? O item se vence nos detalhes, né? Não adianta eu estar bem alegoricamente, bem com figurino, mas se eu não tiver uma desenvoltura boa na arena. Ou vice-versa, né? E aquele momento foi que a gente conversando ali, batendo um papo, bom, vamos inserir alguma coisa. Na época, o Adriano Aguiar estava no Garantido. E aí ele veio com essa ideia junto com o Enés, né? Então a gente bateu bola ali e tudo mais. E, assim, nunca tinha tocado um instrumento, alguma coisa parecida. E aí eu fiz dois ensaios. Para aquele momento grandioso que se tornou, eu ensaiei duas vezes. E surtiu efeito, estava dentro da proposta daquilo que a gente queria apresentar. Só que, assim, eu não imaginava que teria toda essa explosão que teve na galera daqui. Quando eu fui ver os vídeos depois, que ali no momento a gente está atuando, não consegue observar muita coisa. E eu parei para ver os vídeos, a explosão da galera emocionada, não só aqui dentro do Bombódromo, mas fora. Depois as pessoas vindo falar comigo, cara, eu vibrei junto contigo e tudo mais. Pessoas de outros estados do país, de outros países, ligando e tal, mandando mensagem de apoio. Eu digo, cara, então, esse é o caminho. Buscar esses elementos para engrandecer o trabalho que a gente faz. Que maravilha, né? E você falou também para a gente que você não fica nervoso quando você entra na arena. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu acho que é um pouco dessa experiência que eu tenho. Já estou com 16 anos no Garantido, né? Desde a época que eu era aqui do item 19 até o momento que eu entrei no Garantido Show. Para ter uma ideia, a minha primeira grande estreia na arena foi em 2006, e eu já vim numa lança de 20 e poucos metros, que eu fui o menino Sulan, né? A alegoria do nosso eterno Júnior de Souza. E eu já vim com esse desafio de vir nas alturas. Então, ali já foi um momento que ficou marcado na minha carreira também, né? Logo, primeira estreia na arena, já vim com isso. E na primeira noite do festival ainda. Que legal! Então, em 2019 eu revivi isso aí também, no momento que eu vim na alegoria. E não dá, assim, eu não sei se eu sou frio nesse momento, eu sei que eu me divirto. Eu venho para me divertir. Dentro da alegoria, quando eu estou ali preparado, prestes a sair para a apresentação para o público, eu estou brincando com o pessoal que está fazendo movimento de alegoria, descontraindo, né? Eu não carrego esse peso, essa responsabilidade tão grande nas costas de ser um dos itens muito queridos pela noção. Eu quero me divertir mais com aquela responsabilidade de levar o melhor para a galera, né? O desafio que eu tenho é esse, de a cada dia ser melhor daquilo que eu já fui. Maravilha! Você contou para a gente também que você foi dublê do André Nascimento, né? Em alguns momentos, né? Pode contar para a gente como é que foram essas experiências? Foram experiências boas, né? E tudo que eu vivi lá atrás, nesse período que eu fui substituto do André, ou até mesmo antes quando eu não era substituto, me serviu de base para que eu chegasse hoje em dia, né? 2009, por exemplo, teve a coreografia, o ritual Baiás do Círculo Sagrado. O André estava embaixo da alegoria e eu estava lá em cima no momento de levitação. Então aquilo ali já foi também mais um desafio nas alturas, né? Eu fiz aquela atuação toda, claro, estava com uma caracterização e o André estava com a outra embaixo, né? E aí fiz toda aquela atuação e desci e o André já em seguida apareceu lá na frente para fazer evolução. Mas fora isso, eu sempre estive ali atuante, né? Na parte cênica, que fazia parte da ritualística com o Pajé, nas tribos coreografadas, mas a gente sempre estava seguindo essa linhagem aí próximo, né? um do outro. Então, muita coisa, muita coisa da parte cênica eu aprendi nesses momentos ali de atuação em ritual, em lenda, em tribos coreografadas. E substituindo o André em show de turistas, em eventos, né? Em viagens. Fora outros festivais menores que sempre a gente ia por aqui pela região. Então tudo isso também serviu de base. Passei por coisas que nem o item passou ainda na arena, né? De alegoria quebrar, de ficar pendurado em cabo de aço, quebrar a costeira. Tudo isso eu passei. E eu acho que é por isso que hoje em dia eu venho para a arena com total segurança naquilo que eu vou fazer. Maravilha. E você, além de Pajé, ainda é coreógrafo do Boi Garantido. Como, conta para a gente, como é que você concilia isso? Como é que você acaba conduzindo isso junto ao item? E como que é a sua, como tem sido a sua ligação, né? Com os outros membros ali dos grupos folclóricos, né? Para conduzir esse espetáculo. É uma rotina bem corrida, né? Exercer as duas funções, porque tem agendas bem diferentes, né? Tipo, ensaios, no Garantido Show, junto com as tribos. E de repente tem uma entrevista, precisa estar em outro lugar, então eu preciso ter um jogo de cintura ali para conciliar. Ainda bem que a gente tem uma equipe que trabalha legal, que é bem atuante, todo mundo está junto. Quando um não está, o outro conduz o ensaio que o outro já deixou preparado. Então a gente tem essa sensibilidade um com o outro, né? Então, se torna fácil. Agora, para mim, vim para cá para essa entrevista, os meninos ficaram ensaiando lá, né? Com os outros coreógrafos, e aí eu vim para cá para levar um pouco dessa história para vocês. E uma utilidade, né? Para lá, para cá. Tem que colar figurino, um monte de coisa. Eu sempre digo que eu sou um cara que, para me ajudar o boi, eu vou até pintar, varrer, o que eu sempre faço. Eu nunca deixei de ser quem eu sou desde o momento que eu assumi o item. Quem me conhece sabe que eu não mudei, pretendo não mudar, porque todo mundo me conhece desse jeito. E você, tipo, como Adriano mesmo, sempre foi assim de fazer muitas coisas, conduzir muitas coisas ao mesmo tempo? Sempre, sempre. Isso te inspira, te impulsiona? Sim, sim, com certeza. Tipo, nesse corre-corre que a gente está hoje da semana do festival, eu prefiro estar para um lado e para o outro, resolvendo as coisas com os meninos lá, vendo figurino, vendo alegoria, ensaios e tudo mais. Porque eu estou acompanhando tudo. E tudo isso, eu consigo absorver as energias para me seguir em frente, nesses momentos aí. O cansaço, a gente deixa para depois do festival. Maravilha, é isso aí. A gente também se cansa a Vera, né? Nossa, é uma correria maluca, né? Só quem está aqui nessa ilha, nessa época, sabe, né? Seja artista, seja jornalista, seja pessoas que trabalham no comércio, na manutenção, todo mundo que trabalha em prol dessa festa, sabe o quanto é desafiador e recompensador estar aqui. E eu fiquei sabendo também de um convite que você recebeu para visitar, né? Povos originários. Eu queria que você falasse sobre essa experiência que você já viveu, você recebeu também um outro convite também. Pode falar para a gente? Claro. Foi um sonho realizado, né? Recebi o convite para ir na aldeia Fucuri, no Parque Indígena do Xingu, no território indígena do Xingu. Isso em 2020. Mas aí veio a pandemia, fechou o parque, né? Fiquei naquela expectativa, se ainda ia rolar. E o parque reabriu agora em 2021 e lá por volta de setembro chegou o convite para ir na aldeia Iaua Lapite. E aí quando chegou, não pensei duas vezes, corri atrás das pessoas para me ajudarem para ir para lá, né? Juntei uma grana e fui-me embora com a minha amiga para lá. E foi maravilhoso chegar num lugar assim que você vê os povos na sua origem, né? A gente que vive num mundo hoje em dia tão cheio de preconceito contra os povos indígenas, com muitas mortes acontecendo e a gente ir num lugar que ainda resiste ali fielmente a sua cultura, né? E eu me isolei junto com eles, né? Vivi aquilo ali tudo, né? Não aparecem as marcas, mas eu fiz o ritual de arranhação com o dente de peixe cachorra. Sério? Como chama o ritual? É o ritual de preparação para a luta do ruca-ruca, né? Arranhação com o dente de peixe cachorra, depois fazer a erva e tudo para que dê força, para que dê saúde, né? Para o guerreiro. E eu fui, o parente lá, o Djanaman Matipu me convidou para fazer, eu disse, eu pensei duas vezes, eu vim aqui não fazer, sinal que eu não vi. E assim, foram quatro dias dentro da aldeia, maravilhosos, comendo, bebendo junto com eles ali, todo aquele cerimonial, é muito bonito, era o sonho de ir, não participar, como eu participei, mas de pelo menos conhecer, e eu fui muito além daquilo que eu imaginei que eu fosse, né? E repercutiu, né? Agora em 2022, eu estou voltando para o Xingu novamente, se Deus quiser, né? Recebi o convite para ir na aldeia Matipu agora, já tem outros convites para ir em outras aldeias, então eu me sinto muito feliz pela representatividade que eu estou tendo, né? Quanto indígena, para os outros povos, né? Eu sempre recebo mensagem de algumas lideranças falando, né? Que se sentem representados por mim, nesse momento todo aqui na nossa cultura. Isso é muito gratificante, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo todas essas tragédias que estão acontecendo com territórios indígenas e tudo mais. Exatamente, exatamente. A gente tem que se sensibilizar para isso também, né? Não é uma questão de só viver isso aqui na arena, né? Também tentar levantar essa bandeira para seguir em frente junto com a galera que está defendendo ali o seu pedaço. Com certeza. E hoje você se autodeclara indígena. Pode falar sobre isso? Tenho ascendência indígena, né? Minha bisavó, assim, não tenho a minha árvore genealógica completa, né? Infelizmente, muitos parentes meus já se foram da época, já que já eram bem idosos. E assim, não tenho a minha história da árvore genealógica bem definida. Mas as minhas características já dizem isso e eu nunca vou negar. Eu me autodeclaro indígena. Outras pessoas que são indígenas também me declaram indígena. Então, está tudo certo. Maravilha! E vamos falar da preparação para o festival, né? A gente teve aí dois anos sem competição porque o boi nunca parou, né? O boi bumbar não para. Mas a gente teve dois anos em que a competição na arena foi suspensa. E como é que você se preparou ao longo desse tempo para o próximo fim de semana, né? Que é onde vai acontecer o duelo apoteótico aí entre os dois bois. Foi triste, né? Ficar sem esses dois anos de festival. A gente teve as lives. Eu lembro que a primeira live que a gente fez em 2021 mesmo a gente tentando levar um pouco da alegria do nosso festival não foi fácil. Você olhar essa arquibancada toda aqui sem ninguém. 40 pessoas atuando ali o número limitado. Aquilo ali foi de lacerar o coração naquele momento. Viemos para 2021 fizemos tudo isso também ainda com essas limitações. e graças a Deus agora em 2022 a gente vai poder ver isso aqui tudo lotado, né? Do jeito que a gente ainda não exatamente do jeito que é o festival de Parintins, né? Muita coisa ainda ficou ainda meio que limitada. Mas a gente já vai poder sentir de novo esse clima gostoso, né? A cidade está toda movimentada. E essa preparação nesses dois anos foi bem diferenciada, digamos assim, porque tinha certas coisas que não podia ir para a academia, não tinha que ficar limitado em muita coisa. E o preparo físico é fundamental. É, o preparo físico é fundamental. E como, graças a Deus, o corpo da gente ele tem uma memória corporal legal deu para resgatar isso em pouco tempo, né? E agora esses últimos meses de preparação aqui foram bem intensos, né? Parte de criação coreográfica tanto para o tribal do garantido quanto coreografia de palco, coreografia para shows e a gente está nesse ritmo frenético aí. Tudo isso o corpo já vai resgatando essas memórias fazendo com que a gente possa mais uma vez seguir isso aí. Eu, particularmente, eu não ensaio para dançar no item, né? Eu ensaio com a galera do Garantido Show, eu danço nos ensaios da batucada, eu não sou um item que dança coreografado. Eu sinto a toada, deixa o momento me levar e vai saindo. Maravilha! Você pode falar um pouco sobre como que o Pajé vem esse ano? Sem dar tanto spoiler, claro, mas a gente entende que não pode, mas o que você puder falar desse conceito, desse Pajé esse ano, a gente vai ficar bem agradecido. Bom, a gente quer saber. Pajé do Garantido esse ano vai vir desafiador, mais uma vez. com bastante interação com as tribos, com outras situações que vão acontecer dentro da arena, com surpresas, claro, isso aí não tem que faltar, tanto em figurino, quanto em aparições, toadas, momentos. Então, a galera pode esperar três grandes noites de apresentação. hoje em dia a galera está esperando o Pajé do Garantido muito, muito, muito com essa energia aí toda e com certeza a gente vai causar mais uma vez a explosão que a gente causou em 2019. Maravilha! E assim, você falou pra gente que de alguma maneira como a gente te percebe, é como se você estivesse vivendo o Pajé e não apenas interpretando. Você se sente dessa forma? Sim. Não tem como separar hoje em dia, não tem como separar o Pajé do Adriano. Foi um, como algumas pessoas falam, foi um casamento que deu certo, né? O item com o personagem, o item com a minha pessoa. E eu curto, tô curtindo esse momento, tô vivendo isso, principalmente essa retomada do festival, tô vivendo isso intensamente. e espero poder fazer jus a tudo isso que eu tô vivendo na arena hoje, né? Pra levar o melhor entretenimento pra galera que vai estar assistindo em casa e pra todos que vão estar aqui nessa arquibancada. Maravilha, Adriano. Obrigada, viu, querido? Obrigado. Te agradeço de verdade esse convite. E o item 19 fica por aqui. Agradecemos o apoio da Claro, que está assistindo com a gente. E nossos vídeos ficam disponíveis no YouTube do Portal A Crítica nas principais plataformas de podcast. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho